Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, é uma antena com a parceria da Aquário, tá, que ela fornece as bases magnéticas para gente, vai com cabo de 4 metros, conector UHF ou se desejar, né, basta informar qual modelo do seu rádio e nós vendemos aqui com cabo diretamente para o seu HT, seu rádio móvel, ou recomendamos o fornecedor de adaptador, caso não tenhamos o adaptador, tá bom? É um ótimo produto, é uma antena destinada para quem tem rádios Dual Band VHF ou HF na faixa de 300 MHz, 200 MHz, né, ela vai aqui, ou PX, só basta trocar a varita, esse é o nosso projeto aqui, ó, é uma antena Dual Band, tá, nós vendemos ela aqui para uso móvel, uso fixo, né, para, com antena de polo, para você fixar no máximo de 3 quartos ou na parede, tá bom? Você vai aumentar a cobertura do seu HT, seu rádio móvel, ou fixar mesmo na nossa, na lateral de um caminhão, de um ônibus, de um trator, tá bom? E obter uma colheitadeira, e obter uma cobertura maior, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Eu muito obrigado aí por virem nossos vídeos, e qualquer dúvida aí, ó, deixe seus comentários e inscreva-se no nosso canal. Antena Dual Band, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Eu muito obrigado e um abraço. E aí Obrigado. 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 Obrigado.